Olá, gente. Eu decidi continuar gravando porque... Por que não? Vamos lá. Mais 100 quartos. Porque eu fiquei decepcionada que a tia do Vod não apareceu. E... Eu realmente não lembro o que vem depois. Mas eu... Eu esqueci quase tudo. A única coisa que eu lembro é o... O que é a referência a... A Zelda. É o único bicho que eu lembro de cabeça. Ok. Sempre para a direita. Ai, meu Deus do céu. Tia do Vod, tinha do Vod. Não, não, não. Tia do Vod. Caralho. Caraca, meu Deus. Ela pegou a minha surpresa. Meu Deus do céu. Caraca, eu não esperava isso. O que você está fazendo aqui? Essa não é só área. Ah, que bom. Eu saio de... Do terror japonês para ir para mais terror japonês. Perfeito. Vamos lá. Silent Hill, então. Ah, isso aí eu vou tomar muito. Ok. Ok, tem uma notinha aqui. As trevas estão... Estão vagarosamente nos consumindo agora. Eu não sei se nossos rituais irão acalmar isso por muito mais tempo. Como nós poderíamos saber que isso iria acontecer? Ah, sei lá, cara. Se você começa a fazer ritual... Uau. Ah, broken. Lógico que está broken. Essa arte moderna aí, feita em pele humana, provavelmente. Não é... Não é verdadeiramente nossa falta. Nossa falta é ótima. Nossa culpa. Nós fizemos o que a mãe nos disse para fazer nesse tipo de situação. Eu não quero conhecer a mãe não, gente. Ok. Mas eu tenho certeza que eu vou conhecer a mãe, não vou? Eu vou conhecer a mãe, não vou ter que parir o avô. A mãe não está... Não está feliz conosco. Mas... Como nós poderíamos saber que aquela garota não era pura? Hum... Ah, cara. Nesse dia e época... Esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado. Olha o rançolo. Hum... Ou era para ser, não sei. Ai, caraca. Essa aqui está fechada. Vamos meter aqui. Quebrada. Quebrada. Ok. Então agora eu tomo, né? Eita neva de Silent Hill. Pera, ainda tem lugar para entrar? Ou eu vou tomar se ficar aqui? Ok, ok. Eu não quero entrar em mais lugar nenhum nesta merda. Eu simplesmente vou. Tipo, dane-se. Eu não quero saber. Eu não quero... É. Está atrás de mim. Ai. É. Essa coisa faz isso. Ai, meu Deus do céu. Sai de perto de mim. Nossa, essa música é muito Silent Hill. Cara, que emoção. Eu fico tão feliz ouvindo isso. Ok, eu não estou mais feliz. Caralho, meu. Cadê a porta? Vai, está aqui. Ok, eu não... É. Eu gosto da musiquinha, mas... Eu não gosto de você correndo atrás de mim. Coisando... A sala inteira e... Fazendo eu perder a droga da porta. Ok, o tapete está aqui e a porta está aqui. Ok, ok, ok. Agora eu me arrependo de ter passado direto nas outras portas. Mas... É, hoje não. Caraca, por quê? Por que vocês colocam isso aqui? Ela está atrás de mim. A noiva do Pirâmide Red está atrás de mim. Por favor. Olha o shit. Não, pera. A noiva do Pirâmide Red... Não, isso não é uma coisa boa. Tadinha dela. Eu não quero isso para ela. Tadinha. Mas... Tá bom. Ok. Tá, mesmo que seja uma abominação dos infernos, realmente ser noiva do Pirâmide Red, eu tenho pena dela. Ela precisa de um nome melhor. Ah, essa sala de novo. E agora é com os sons do demônio. Ai! Que porra foi essa, senhor do céu? Que porra foi essa? Ai, eu gritei muito agora. A nota que eu não entendo. Eu não vou nem tentar traduzir. Ok. Ok. Ah, tem uma notinha aqui. Eu acabei de perceber que... Que eu nunca tive uma figura mentora. Nunca teve um mentor nem nada. Isso significa que essa história não está seguindo nenhum arquetipo que é tradicionalmente de um herói. Isso significa que eu posso ser morto. Bom... Foi o quê? Foi bom pelo que durou. Day 2. Day 2 é ótimo, né? Dia 2. Day 3. Day 3. É... É... Suprimentos de comida... Acabou. É... Suprimentos de água em 30%. É... Saúde mental deteriorando. Deixando notas para trás para ajudar outros. e marcar onde eu estive. Rara, depois daquela porra que apareceu, isso não me assusta. Alucinações estão se manifestando em intervalos crescentes. A causa deve ser provavelmente falta de sono ou então algum gás que está sendo bombeado para as salas. Eu ainda não me machuquei, então não acho que a causa seja seja dano cerebral ou falta de sangue ou alguma coisa assim. Ah, Spooky. Obrigada. Sim, é o fim. Aham. Legal. Ok. Ok. Password pumpkin. Ok. Incrível. Ok. O que é? Look behind you. Ah, eu esperava mais Spooky. O que é isso aqui? Isso não é nada. Vamos lá, gente. 300. 300 está chegando. Haha. 54. Vamos lá. 54. Quem é agora? Eu não lembro. Quem vem depois do Monstros e Silent Hill? Eu realmente não sei. Mas eu irei descobrir em breve. E o ronronado dos infernos voltou, tipo. Ainda há nada? Tá bom. Ok. 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 O que é o senhorzinho verde? Fazia tempo que ele não me perseguia. Eu já estava começando a sentir saudade. É melhor ele do que a... A mãezinha de Silent Hill. Vá se fuder. Ok. Agora ferrou. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Para onde? Direita. 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 Realmente o Alan tem razão. Direita é sempre o caminho certo seguir. Ai meu Deus. Ai. Ai. Eu não sei quando é ali. A primeira direita nunca é a certa. Ai meu senhor. Ok. Ok. Ele me deixou em paz. De novo? Ah. Tem uma notinha aqui. Dia 4. Eu estou começando a perder... A noção de tempo. A bateria no meu celular acabou... Quer dizer. Está bem baixa. E eu... E eu agora estou salvando isso para caso eu ache uma saída. Hum. É meu filho. Algo me diz que... Você guardou à toa. Vamos lá. Ai. Tá. Por que essa sala de novo? Pelo amor de Deus. Eu já não levei um susto o bastante nesta merda? Ai meu Deus. Tá. What? Mudou? Não. Não mudou. Cara. Eu nem tento entender aquela nota mais. Ai meu Deus. Eu vou olhar para o chão. Ok. Ok. Será que a mãezinha de Silent Hill vai me perseguir aqui aos 45 do segundo tempo? Ah. Ah legal. Achei. O Cat Dois. Vamos lá. Acessar a database dos espécimes. Espécime 1. Hum. Método. Ataque cardíaco. Não é muito bom em... Ok. Ah. O senhazinho verde. É quase um espectro semis... É... Um espectro semisólido. Que frequentemente troca de estado de matéria. Provando ser muito efetivo contra... Contra cobaias devagares. Ah. Essa coisa. Esse espécime... Foi criado no Geary Leves. É... Ele é meio sem graça. Quem é o 4? Ah. É você. A tia do Vore. Espírito do... Do... Século XIV. Que estava contido... Ah. Que foi contido e realocado aqui. Testes... É... É... Testes ainda tem que revelar sua origem. Mas toda a informação relevante... Tem sido... Tem sido colocada dentro da... 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 Da câmera de teste. Ah. Ah... Ele é efetivo. Mas nem tanto quanto os outros. Tá. E o 5 é a... É a mãezinha de Silent Hill. 168. Criatura achada dentro de uma... De uma igreja de uma pequena cidade. As cobaias... Ah. Nossa. Ah. As cobaias são... São perdidas depois de entrar em contato com esse espécime. É... Atualmente, seu método de matar é desconhecido. Muito efetivo contra... Muito efetivo contra... Contra cobaias com... Problemas mentais e pouca... E pouca... Força de vontade. Ou seja... Silent Hill. 6. Ah. É você agora. É muito bom saber. Porque eu estou parando na 300. Nem vem. Figura de madeira... É... Um... Uma marionete... De madeira de tamanho real... Achada... Boiando num reservatório... Onde uma... Uma cidade... Um dia esteve. Esse espécime é ativo... É... Embora sua aparência... Tem provado ser muito efetivo... Um... Em... Em... Em cobaias... Que tem... Que tem problemas de visão. Pera. Quanto ele matou? Caraca meu. Ele matou mais do que a mãezinha de Silent Hill. O 7. É... A parede do inferno. Ahn... Esse espécime constantemente muda de forma... Atributos... É... Dependendo da personalidade da cobaia. É mais comum que... Que pareça uma parede... É... Se movendo... Com símbolos anatônicos. Apenas efetivo... Ou um... Por que que eu fico falando um? Em... Cobaias com... Trauma... Ou uma história de... Problemas psicológicos. Ok. Eu começo a ter... Coisa com a... Com o... Com esse personagem. Que eu estou jogando. Ou será que sou eu? Nunca saberemos. Olha! É a besta do... Over the Garden Wall. O... O... Indigo lá. Ahn... Uma figura flutuante que apareceu... Em uma câmera de teste alguns anos atrás. Apareceu do nada? Que estava... Cheia de... O que eram para ser... É... Veados... É... Violentos. Esse... Espécime... Engloba o... A cobaia. Absorvendo eles dentro do seu torso. É... Provado extremamente efetivo... Em... Cobaias violentas. Ok. Então eu estou ferrada. Esse é o... Ah, tá. Esse aqui... Vai dar erro, né? É, deu erro. O 10 é quem? Ah, tá. É o... É o bicho inútil. É o bicho. Ah, tá. Ah, tá. Esse bichinho era bichinho de estimação. Até ser... Até ser abandonado por causa de uma outra espécie. Tadinho. Ah, o demônio do McDonald's. Ah, foi achado numa... Numa área secreta onde ficava uma franquia de restaurante. Esse espécime é extremamente violento e também parece deixar a casa quando quer. É... É... Embora vários... Varia... Vários métodos de contê-lo. Vítimas... Somem em contato com essa espécie. Mas algumas vezes... O... Os restos das vítimas têm sido encontrados dentro de... Dentro da... Câmara de testes dias depois. Provando... Não... É... Pra você... Pra você não efetivo, já que as... Almas das vítimas... Não... Não se mantém depois do contato. O que você quer com almas, criatura? Tá, não tem mais nada. Não, pera. Será? Será? Não, não tem. Achei que ia ter alguma coisa. Modify... Erro. Sim, lógico que vai dar erro. Egito. Ok. Só mais uma sala agora. E do nada vem um órgão da puta que pariu. Então... Desde que não comece a caixinha de música do demônio... Aí... Tá tudo bem. Ih, cheguei! Cheguei na sala 300, viva! Ai, que bom! Dia 5, eu não me lembro, mas... Como eu cheguei aqui? Ahn... Teve algum propósito? Eu acho que a morte está se aproximando de mim agora, e que alucinações podem me machucar. Eu estou sem provisões e estou tendo... Estou tendo... Subitais, violentas... É... Palpitações. Para com o café, meu filho. É melhor pra você. Bom... Depois do susto que eu levei... Que provavelmente minha mãe ouviu e o prédio inteiro junto... Eu estou parando por aqui. Acho que... Que já está bom por hoje. Ahn... Eu... Provavelmente vou gravar mais amanhã. O coração ainda está batendo forte. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... Até a próxima!